Não faça amor, juízo, libera o seu sorriso Tudo é motivo pra você brigar na toa Você quer me pôr de castigo Tá, brinquei aqui no se bemom menor, né? Porque, ó, dó meio diminuiu Você quer me pôr de castigo Seu padre não vai com o amigo, tá? Eu tô indo pro 2,5 aqui, ó Isso é coisa convencível Difícil você entender, então eu brinquei aqui, né? Foi bem que já tá aqui Fala aí, gente boa, meu nome é Leandro Lessa E seja muito bem-vindo ao meu canal Como vocês viram aí, nós vamos continuar hoje A falar sobre como criar solos, tá? Como você vai improvisar, fazer aqueles solinhos bem maneiros Que a galera sempre faz nos vídeos, tá? Então, nós vamos continuar essa aula Que é a aula sobre a escala menor harmônica, tá? E hoje eu vou passar mais um desenho pra vocês Do famoso Caged, tá? Que é a forma de estudo que eu faço, né? No braço do cavaquinho Que são 5 formas de escalas de acordes, tá? Mas antes de continuar Não esqueça de deixar o seu like Pra ajudar aqui a entregar O YouTube entregar esse conteúdo Pra pessoas que também gostam de cavaquinho Tá? E querem tirar onda assim como você Se você ainda não está inscrito nesse canal Você é um vacilão Porque você pega muito conteúdo E você simplesmente não retribui Com apenas um subscreve Tá? Só clicar aí, ó Nesse botão vermelho E depois disso Você clica no sininho Das notificações você ativa Pra você ficar por dentro De todos os vídeos que eu coloco aqui no canal Também não dá moda Vai lá no meu Instagram Leandro Lessa Oficial Me segue Porque eu sempre estou postando conteúdo lá Diferente do que eu posto aqui E lá é real time, tá? É muito mais rápido do que aqui E também no TikTok Que eu também sempre estou postando conteúdo Além das dancinhas Das famosas dancinhas E se você está assistindo esse vídeo E você quer tocar cavaquinho Como profissional, cara Você precisa conhecer o meu curso completo De cavaquinho Que é o Cavaquinho com Leça 2.0 Como que é esse curso? São, na verdade, três cursos dentro de um só Iniciante, intermediário e avançado, tá? Se você não toca nada, mano Relaxa Porque esse curso é pra você Porque eu pego você pela mão, tá? E mesmo que você nunca tenha pego no cavaquinho Você vai aprender a tocar cavaquinho, sim E esse curso também serve pra você Que já toca, já tira um som Mas você está estagnado Não consegue mais evoluir Porque esses gurus da internet Nunca entregam conteúdo de verdade, tá? Além de eu entregar aqui Lá no curso eu entrego tudo isso Muito mais detalhado E tem milhões mais de conteúdos lá E o melhor, mano Você vai pagar apenas uma vez 97 reais E você vai ter acesso vitalício A esse conteúdo A todas essas aulas E de quebra Você ainda ganha assessoria comigo Através de um grupo exclusivo Para alunos, tá? Então não perde tempo Corre lá na descrição E adquire esse curso Porque está moleza 97 pratas Em até 10 vezes Pode pagar pix, boleto Então corre lá Porque está de graça Antes que eu tire ele do ar Então, gente boa Como eu passei Na aula anterior Que a gente começou aqui A falar sobre o Cajete Sobre a escala menor harmônica No braço do cavaquinho Hoje eu vou continuar, tá? Eu passei na primeira aula Foi o desenho de Dó Menor harmônico, né? E hoje eu vou passar O de Lá menor harmônico, tá? Vou passar o shape Mas antes não esqueçam Que eu sempre vou relembrar Como seria a forma desse cara Se ele fosse um Lá maior Eu sempre vou fazer Essa analogia aí com o maior E ensinar vocês a transformarem Essa escala maior Na escala menor harmônica Por exemplo No Cajete pra cavaquinho Você começa o Lá maior Quarta justa Ré Quinta justa Mi Sexta maior Fá sustenido Sétima maior Que é o Sol sustenido Tônica Nesse caso eu chamo de tônica Porque é a escala Mas se for formação de acordos Eu chamo de fundamental E depois tem aqui A nona Ou a segunda maior Que é a mesma É a mesma nota Só que o outro oitavo A nona que é Si Ou segunda maior Depois eu tenho aqui A terça maior Dó sustenido Ré Quarta justa de novo Tá? Depois eu tenho Mi Quinta justa E termino na sexta maior Agora eu vou transformar Tá? Pra transformar A escala maior Numa escala menor harmônica Você vai descer A terça E a sexta Tá? Então eu tô aqui Começo No Ré Que é a quarta justa Quinta justa Aí o Fá sustenido Vai virar Fá Tá? Esse cara aqui Aí continua Sete ao maior Tônica Nona Tá? T9 Aí a terça aqui Vai virar Dó Tá? Terça menor Tá? Então vai ficar Esse aqui Quarta justa Quinta justa E a outra sexta Aqui vai virar B6 também Dm6 Então a forma Vai ficar Essa aqui Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai brincar Com essa forma Mas aqui eu faço Um adendo Mano Não é interessante Você utilizar muito Essa forma aqui Pra cromatizar Tá? Por quê? Eu vou fazer uma mudança Agora Eu vou Quando eu subir Leiton Dessa forma Eu tenho que Obviamente subir De todas as notas Vai ficar mais prático Eu fazer isso aqui Em Lá menor Agora eu vou descer Em Si Vem a mão menor Tá vendo? Aqui tá justo Agora tá aqui De novo Desci em Si Bem a mão menor Subi em Si menor Desci em Dó menor Subi em Dó Subi em Dó Sino do menor Desci em Dó menor Ré assistindo menor Mi menor Fá menor Sol menor pra acabar Agora só um pouquinho mais lá Lá menor Si bem menor Dó menor Dó sustenido menor Ré menor Ré sustenido menor Mi menor Fá menor Sol menor Beleza! Aqui você já decorou o desenho Agora vamos experimentar Vou escolher Vou escolher fazer aqui em Dó menor O tom da música é Sol menor Faz tempo que a gente não é aquele mesmo Pá Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Tá? Eu vou começar aqui em Sol menor Faz tempo que a gente não é aquele mesmo Pá Dó menor E jogo a sétima na ponta Aí depois Fá Sétima na ponta 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 Certo no meu apogeu O meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou Desabou e iludiu Viu? Brinquei aqui com D menor de D9. Até parece Você pode brincar aqui à vontade. Isso aqui foi só um tirar gosto mesmo Para vocês ficarem ligados. Eu poderia brincar com isso em outra... Quer ver? Eu estou usando músicas que eu já passei aqui Para vocês saberem a harmonia. Você é minha sina A gente se combina Tudo é tão caro Quando eu beijo a sua boca Quando eu beijo a sua boca Faça amor Eu brinquei aqui no Bbm menor Porque Dó Bbm diminui Você quer me pôr de castigo Seu padre não vai com o amigo Seu padre não vai com o amigo Eu estou indo com dois cinco aqui Quando você se sentir confortável Até para você saber o sabor Para você aplicar essas frases Você precisa saber o sabor que ela vai te dar na música E não precisa usar na música E não precisa usar na ordem Você pode mudar isso de ordem Aqui Fica à vontade para brincar Isso é mais livre mesmo Espero que você tenha gostado De mais uma aula falando sobre improvisação Entregando o que nenhum guru da internet Entrega Que é como fazer Como construir Essas escalas E o melhor Como aplicá-los Então eu estou aqui De muito bom grado Passando essa aula para vocês E eu só peço para vocês Algumas coisas Que são grátis inclusive Que é o que? Dá um like nesse vídeo Para ajudar o YouTube a entregar E comenta aí alguma coisa O que você acha Dá uma sugestão de vídeo Para a gente também Que é totalmente relax A gente estuda Todos os comentários E obviamente a gente pega os melhores E faz vídeos em cima deles Então deixa um comentário aí Se você está assistindo esse vídeo Não é inscrito ainda Para de ser um vacilão Se inscreve aí E clica no sininho das notificações Para receber O anúncio de vídeo Mais rápido que geral aí E ficar por dentro Sair na frente Vai lá também No meu Instagram Leandro pro Lécio Oficial Me segue lá Porque eu sempre estou postando Conteúdos lá Diferentes do que eu posto aqui E também lá no TikTok E não esquece Se você quer ver O melhor curso de cavaco Se você quer evoluir E realmente tocar cavaco De verdade Como profissional Eu tenho um curso completo Está dividido em três partes Iniciantes Intermediados E avançados Você só paga 97 reais uma vez E tem acesso Vitalício a esse conteúdo E ainda ganha assessoria De graça comigo Então o curso está dado E você tem diversas formas de pagamento Corre lá na descrição Que eu vou deixar o link Para você aproveitar Antes que eu tire do ar Um abraço Tamo junto É só o começo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau